Olá, genios e gênias, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje você vai saber como será o grande final do vilão Otelo da novela Ouro Verde. Vem comigo! Otelo, o advogado e parceiro de sempre de Miguel, e afinal seu irmão, como já revelamos em um vídeo aqui no canal, o ex-banqueiro descobre que o amigo é fruto de uma relação ilegítima de José com sua tia Maria Tereza. Irmã gêmea de sua mãe, Pilar. Os dois foram amantes e dessa relação nasceu Otelo, que viveu na sombra do irmão. Com essa mágoa, o advogado sempre quis o que queria de Miguel, chegando mesmo mandar raptar os sobrinhos, Salvador e Mafalda no início da trama. Quando o antigo banqueiro sabe disso, decide vingar a morte de Mafalda, já que a jovem foi assassinada na sequência do rapto, e vai atrás do criminoso. Jorge está a ser incriminado por esse sequestro e disponibiliza-se a ajudar Miguel a encontrar Otelo, mas este fugiu para o Brasil. A dupla acaba por ser bem-sucedida e Miguel mata o irmão com as suas próprias mãos, mas Jorge não faz nada à toa e, sem que o pai de Bia saiba, filma o momento do crime. Quer conferir como será o final de Miguel? Eu vou deixar aqui na tela para você conferir. Se você quiser ficar por dentro de todas as novidades da novela, basta você se inscrever aqui no nosso canal e ativar as notificações. Aproveita também e deixe o seu like. Para mais novidades sobre a trama, acesse nosso site. O link está aqui na descrição. Aproveita também e deixe-se no canal e ativar as notificações.